As pessoas precisam se voltar para Deus de forma profunda, precisam possuir a palavra, precisam se colocar no caminho do seu destino, precisam ouvir aquela voz que o Espírito Santo, ele fala dentro de cada pessoa, olha eu tenho isso com você. Você foi chamado para realizar algo no reino de Deus, para dar suporte ao reino de Deus, para dar estrutura ao reino de Deus, para viver de forma profunda.